Se você gosta de Heidel Heroes assim como eu, você vai querer adquirir a camisa que fizemos em parceria com a Sanka Geek. Tem camisa até do Asrael que vocês tanto pediram pra mim, olha só. Adquira a sua usando o cupom SUN10 e tira uma foto usando ela e me manda lá no Whatsapp pra eu poder ver. Link das camisas aqui na descrição. E aí, pessoal, Samaritano aqui pra trazer a mão pra vocês e eu estou com um videozinho, cara, pra falar do negócio. E eu acho que eu já falei algumas vezes, mas eu preciso reiterar. Se eu falei, né, o que eu acho que talvez até eu não falei porque, pelo visto, é uma coisa bem frequente. Um monte de gente, cara, se esquece que o Aspen é simplesmente o meta. E aí querem fazer outras coisas. Já não é a primeira vez que me mandam mensagem, e também não vai ser a última, que os caras simplesmente ignoram que esse aqui é um dos principais modos de jogo. E a gente escolher o Aspen é justamente por ele fazer esse modo de jogo aqui bem fácil. Aí o pessoal quer fazer, tá, mas qual é o primeiro trânsito que eu tenho que fazer? Pode ser o outro, pode ser aquele outro, pode ser aquele outro. Cara, meta é meta. Segue o que o meta diz. Se o meta diz que é Eilamak e depois você troca pra Aspen Halora, segue a Eilamak, Aspen Halora. Porque senão, você cai numa parada assim. Ok, essa daqui é a minha continha do E.O.S. meta, né? Mas eu quero usar ela de exemplo, porque eu já comentei isso em alguns momentos das lives, assim, por exemplo. Que, mano, por mais que o boneco pareça estar funcionando, pareça muitas vezes até dar dano ali, você pega um boneco diferente, um boneco diferenciado. E aí você tenta fazer alguma coisa diferente. Pode até parecer que funciona logo de cara, no começo ali. Mas, mano, vai por mim, não é assim que funciona. O jogo, ele tem esses heróis escolhidos como meta por um motivo. Você não vai querer pegar e ficar mudando, você que é recém começou a jogar o jogo. Você que é recém começou a entender como é que as coisas funcionam. Você acha mesmo que você vai reinventar a roda, querendo modificar o que já tá pré-estabelecido? Não, não é assim que funciona, cara. Eu sei que, muitas vezes é divertido realmente fazer coisas diferentes. Eu mesmo tenho nas minhas contas heróis diferentes, com várias outras coisinhas. Pra eu poder tá brincando, pra eu poder tá usando coisas mesmo. Porque, pá, é realmente, às vezes usar sempre a mesma coisa pode enjoar. Entendo perfeitamente. Mas não é assim que funciona, cara. Você querer pegar e ficar trocando de meta. Sendo que você, como eu falei, muitas vezes o pessoal nem sabe como é que o jogo funciona. Não entende como é que o jogo funciona. Não sabe o que o herói fazer, não sabe um monte de coisa. Mas quer tentar inventar a roda. Cara, pra inventar a roda, foi feito um monte de estudos, uma série de coisas pra chegar àquele resultado. Mesma coisa aqui. Nesse caso, esses outros heróis, que inclusive boa parte do pessoal tenta usar. Eles podem até em algum momento, assim, você pode... Porra, tá funcionando aqui, olha só que absurdo tá funcionando assim. Mas por que ele tá funcionando com você? Já parou pra pensar que talvez você tenha outras coisas que te deixaram fortes também? Porque lembrando, você não tem que analisar simplesmente o herói por si. Você tem que olhar o herói com outras coisas também. Seja a trem do tesouro, seja lá os bonequinhos do vazio, mesmo os starspawn, né? Monstro, inquilinos. Tem muita coisa que tem que se considerar. O ponto é, o Aspen, com menos, ele faz as coisas. Outros heróis aqui precisam de muito mais pra fazer essas mesmas coisas que o Aspen faria. E eis a questão. Tão vendo? Eu tô aqui com... Olha o poder dela. Olha o poder do segundo inquilino. E ainda considerando que ele é um Aspen, né? Lembrando disso, ele é um Aspen. E ainda, eu tô recém no 1, cara. Coisa que o Aspen já estaria lá no 2. Estaria chegando no 2. Aqui eu ainda tive que esperar um tempão pra que eu conseguisse pegar um pouquinho de... De poder pra conseguir tá fazendo alguma coisa. E aí aqui, ó. Mais uma vez uma wave que eu vou tá empacado. Porque aqui eu não vejo formas de sair. Talvez, como eu tentei colocar ali um AMB pra tentar tancar um pouco mais de dano. Mas, cara, eu não consigo nem tancar nada. Quer dizer, porque... Pra tancar eu preciso bloquear. E o time inimigo simplesmente acerta. Eles têm perfuração de bloqueio, né? Então... Com precisão. Então realmente não tem como vencer isso aqui. Não posso botar full dano porque eu vou morrer. Mas também não posso botar full tank. Porque... Eles simplesmente vão perfurar a minha armadura, aquela coisa toda. Então é isso, cara. Esse é o problema. Você quer realmente andar a passos curtos? Ou você quer fazer a passos largos? Porque olha só. Beleza. Tenho 4 milhões. Mas com 4 milhões... Mano, você vê Aspens fazendo muito mais coisas do que simplesmente uma EOS. Ou outros heróis que muita gente quer fazer. Cara, já vi gente querer fazer vessa de meta, cara. Vessa como primeiro herói. Não, não funciona. Não funciona qualquer outra coisa que você tentar inventar. Muitas contas que vocês forem olhar, assim, talvez... Lá na gringa, alguma coisa assim. O pessoal... Olha bem. Eu tô usando uma cópia B. Uma cópia B forte ainda. Ainda assim não é o suficiente. Precisa-se de uma cópia A pra você fazer essas paradas aí. Seja EOS meta. Seja Aspen meta. Não, Aspen não. Seja Asmodel meta. Asmodel com EOS. Seja querer tentar inventar até talvez um Vulcan. Mas ainda assim, o Vulcan tem um monte de problema, né? Então, de você querer começar jogando com ele. Cara, o rolê mesmo, velho. O rolê mesmo, cara. Joga no Aspen, velho. Joga no Aspen. Não tenta inventar moda. Não tenta reinventar roda. Não vai acontecer. Joga de Aspen. Faz ali o seu Elamaki de primeiro trans. Elamaki de primeiro trans. Depois você substitui o Elamaki pelo Aspen. Enquanto o seu segundo trans vai ser a Alora. Quando você conseguir o seu segundo trans. Aí você faz a substituição do Elamaki pelo Aspen. E aí segue a sua vida agora com dois trans. E dois trans importantes. Porque você vai estar usando o do Elamaki. Não que ele não seja importante. Mas ele vai ser importante para o contexto dele ali. Ele vai ser suporte. Ele vai ser suporte da Heloise. Aí depois você faz essa troca e tudo mais. E aí segue a sua vida. Aí sim. Com os heróis novos, né? Que daí seria o Aspen e a Halora. Cara, segue isso, cara. Segue isso. Se você fizer diferente. Eu já te falo. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Não é assim. O jogo foi pensado. Já foi estabelecido. É Aspen e pronto. Elamaki, Aspen e Halora. Faz isso. E é só. E é só GG. Só GG. Certo? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui embaixo na descrição tem os links do nosso Whats, Instagram e Discord. Para você estar podendo se inscrever. E também nós temos o grupo de membros. Para caso você queira fazer parte. Só tá clicando aqui embaixo no botão de Seja Membro. E vim fazer parte do nosso grupinho especial. Certo? Forte abraço para todos. E até a próxima. Fui!